Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 74 Álvaro afirma a Bettina que não tem relação com os crimes de Belisario. Penha teme em perder Belisario. Vitória orienta Lídia a se livrar da chantagem de Tales. Érica devolve o salão que ganhou de Raul para o empresário. Lourdes comenta com Thelma sobre os flertes de Januário de Oliveira. Belisario inventa para Miriam que sequestrou Bettina para ameaçar Álvaro. Álvaro se desculpa com o Unicet e diz que deseja que Júnior conviva com a avó. Magno desabafa com Lourdes sobre Leila e Bettina. Oliveira pede ajuda a Thelma para reconquistar Lourdes. Lídia, Vitória e Jane enfrentam Tales. Leila e Magno pensam em ter um novo bebê para curar Brenda. Davi conta a Raul e a Vitória que Bettina é irmã de Álvaro. Bettina revela a Magno que não foi ele quem matou Janilson.